É isso aí pessoal, a Combinete aí, rumo ao sul da ilha, aqui em Florianópolis, Santa Catarina. A Combinete aí está sendo entregue neste sábado de dezembro. E a equipe do nosso Juniville vai acompanhando tudo com exclusividade pra você. A Combinete agora, logo aí na frente, a luz no fim do túnel. E olha a Combinete aí gente, coisa linda né? Coisa linda, olha só. Então Plínio, chegando aqui no sul da ilha, qual é a história dessa Kombi Plínio? Essa Kombi aqui, ela chegou pra gente praticamente no começo do ano de 2019. Com os proprietários, né? E tem uma história interessante, que eles são estrangeiros, são de fora do país. Estiveram nos visitando com um caminhão Bigfoot, um enorme caminhão. Com dois cachorros juntos, né? Então, eles viajaram com aquele caminhão e viram que realmente não precisaria de um veículo tão grande assim, pra fazer as viagens que eles pretendiam, né? Aqui na América do Sul, conhecer o Brasil e os países próximos. Então, eles optaram por um veículo menor, que daria pra eles mais autonomia do que eles já tinham no caminhão. Embora seja uma Kombi, a parte interna dela tá bem agregada de equipamentos muito interessantes que eles trouxeram, lá da França mesmo, que foram instalados aqui nesse carro. Isso vai ter calefação, parte de autonomia de água, de autonomia de bateria. Então, tem bastante coisa aqui dentro desse veículo. E na estrada, Plínio, como é que ela se comporta na estrada? Nossa, esse carro aqui é maravilhoso, sensacional. Vocês podem ver que eu tô manobrando ele aqui sem nenhuma dificuldade, porque ele foi trocado, todo o sistema de direção dele, foi instalado em Joinville mesmo, um sistema de direção mecânico, não tem nada de elétrico, não tem hidráulico. Ficou maravilhoso, sensacional mesmo pra dirigir. Você não cansa, anda gostoso, o carro tá econômico, vale a pena. Ficou maravilhoso, sensacional mesmo.